Faça um like no nosso paradão. Like? Olha, like também na Ótimos, com certeza. A Ótimos de bandada acontece no sábado, no Porto, dia 15 de setembro, começa às 15 horas e prolonga-se pela noite dentro. É verdade, são mais de 40 bandas, à volta de 60 concertos, em 16 locais míticos da Baixa do Porto, e com música para todos os gostos, pop, rock, eletrónica, vão precisar de uma aplicação para saber tudo o que se passa lá. E estão com sorte, porque a Ótimos lançou justamente essa aplicação para Android e iOS. Cá está ela. Olha, já cá estou. Dá para ver se tu já andaste a navegar aqui. Já, já andei aqui e vi o cartaz. Olha o cartaz. Ah, tcharam! Está dividido por locais, por concertos, por hora. Muito bom. Concertos. Depois podes entrar nas bandas e diste as informações todas. Por exemplo, Samuel Lúria. Abrimos, tem aqui a info toda, onde é que ele vai tocar, as horas. Para além do cartaz, tem mapa, onde tudo vai acontecer. Vocês podem fazer a ti um zoomzinho e ver onde é que as coisas vão estar a acontecer. Andando para trás, moral, dá para escrever. Porquê que eu ontem fui completamente inútil a tentar mostrar essa aplicação? E tu lhe estás a dar, ué. Tu és um monte de lixo. Uma profissão que eu já mais conseguiria ter. Qualquer coisa que fosse relacionada com tocar em tecnologia. Computadores, iPads, ou qualquer coisa. Tu tens uma profissão que exige, que tu toques em tecnologia. Mas eu delegue esse trabalho para ti. Normalmente teto pelo fazer essa parte. É tão bom. Portanto, temos moral. Pessoal, para vocês têm que fazer login no Facebook. Dá aqui para escrever mensagens. Tem aqui a parte pessoal com info e agenda. Dá mesmo muito jeito esta app. Bem, todos os concertos são de entrada livre, como vocês já sabem. E no final há uma festa de encerramento com entrada exclusiva por pulseira. Nós já oferecemos algumas, mas vocês não conseguiram ganhar connosco. Fiquem atentos ao Facebook da Ótimos, onde também vão ser oferecidas pulseiras para a festa final. Não se esqueçam do dia 15 de setembro, a partir das 15 horas, na Baixa do Porto, entrada livre. É da bom. É, tudo bem.